Pra falar sobre a música do Metallica de hoje, olha o que eu trouxe aqui, minha guitarra Flying V, série Dave Mustaine. Eu vou falar muito sobre esse cara hoje, ele foi fundamental pra formação do Metallica e foi ele quem compôs a versão original da música de hoje, que é The Four Horsemen. Fiquem ligados até o final desse vídeo, vocês vão conhecer várias histórias e curiosidades sobre essa música tão importante pro Metallica. Antes de entrar no tema do vídeo, deixa eu passar um recado pra vocês, eu tô gravando aqui na Foma Eisen, com o apoio do Luiz, da Karina, dessa loja Conceito, essa marca sensacional que tem camisetas, calças, bermudas, botas, tem tudo a ver com o espírito do Metallica que a gente tem trazido aqui nesses vídeos, beleza? E já aproveita pra se inscrever no canal também, você pode clicar aí onde tá escrito inscrever-se, clicar no sininho também pra receber as notificações dos próximos vídeos. Eu vou gravar essa série explicando Metallica, eu vou falar de todas as músicas, de todas as letras lançadas pela banda. Então inscreva-se, clique no sininho, você vai receber as notificações, já deixe seu like e faça seus comentários, beleza? Bom, vamos então falar sobre The Four Horsemen. Na verdade, essa música, na sua versão original, se chamava The Mechanics, tinha outra letra, alguns outros detalhes. Ela foi composta pelo Dave Mustaine antes mesmo de ele entrar para o Metallica. Quando ele entrou pra banda, trouxe essa música, o pessoal começou a trabalhar um pouco em cima dela, ela chegou a ser gravada na demo No Life Too Leather e apareceu também em outras demos. Mas aconteceu uma coisa muito curiosa, quando o Dave Mustaine foi chutado da banda. Vocês assistiram o primeiro vídeo que eu falo sobre Read The Lights, lá tem algumas histórias sobre os primórdios do Metallica. Você vai ver que o Dave Mustaine foi demitido da banda quando os caras estavam prestes a gravar o primeiro álbum, o Kill Em All. E ali houve uma mudança, pessoal, porque com a saída do Dave Mustaine, o James Hatchwood começou a ocupar mais espaço na banda. Ele era tímido, vocês podem acreditar que James Hatchwood era um cara inseguro. Ele nem de longe imaginava que ele ia se tornar esse gigante, esse frontman que comanda multidões nos estádios, que tem aquela figura tão marcante que se tornou a cara do Metallica. Ele era muito inseguro ainda naquele início. Eles chegaram a cogitar de deixar o James Hatchwood só na guitarra base, ele mesmo não queria mais cantar. Então eles pensaram em chamar alguns vocalistas de bandas mais clássicas. O Lars Ulrich chegou a pensar em chamar o Jess Cox, que era o vocalista de uma banda lá da Inglaterra, a Tigers of Pentang, que era uma banda que era muito cultuada pelo Lars Ulrich, era da nova onda do metal britânico. Assim como pensaram também no Sean Harris, que era o vocalista do Diamond Head, a banda favorita do Lars Ulrich. Eles não chegaram a falar com esses caras, eles vieram a saber só depois que eles tinham sido cogitados para serem vocalistas do Metallica. Mas eles decidiram ali não chamar e eu acho que fizeram muito bem. Esses caras tinham um olhar muito para o passado, eram caras que tinham um jeito puramente do metal clássico. Eles não tinham muita noção da inovação que seria trazida pelo Metallica. Hoje a gente percebe que foi uma decisão acertada. Mas o Metallica continuou tentando achar um vocalista para substituir o James Hatchwood. Testaram alguns caras na região, teve três semanas de ensaio com um cara chamado Sammy Dijon. Ele não fez nenhuma apresentação ao vivo com a banda, mas ficou ali por um período fazendo um som com os caras. Não deu certo, não rolou. Assim como não rolou também com outro cara chamado Jeff Warner. Na verdade o nome dele era Damon Phillips, esse era o nome artístico. E ele chegou a fazer um show em 28 de fevereiro de 82 com a banda, mas não foi bem também. Os caras não curtiram, não rolou. Teve um cara que o Metallica chamou, que esse sim colocou uma pulga atrás da orelha de muitos fãs por muito tempo. Para mim é um dos melhores vocalistas de metal, é o John Bush, que na época cantava no Armored Scent. Depois veio a ser vocalista do Anthrax, fez excelentes discos com essa banda de Nova York. E eles chegaram a convidar o cara, o cara se recusou porque o Armored Scent, a banda dele na época, já estava mais encaminhada do que o Metallica. Já tinha contratos, já tinha shows regulares e ele resolveu ficar com aquela banda porque achou que ela tinha mais chances de vingar do que o Metallica. Ele até faz uma gozação com isso hoje, ele diz que tomou a decisão certa, que ele provavelmente ia estragar tudo. Se vocês têm curiosidade de ver o John Bush cantando com o Metallica, peguem aí na internet, procurem o show de 30 anos do Metallica que aconteceu lá em São Francisco. Ele foi convidado para cantar exatamente a música que é tema desse vídeo aqui, The Four Horsemen. O cara detonou, foi sensacional e ele colocou a pulga atrás da orelha de muita gente. Até a do Lars Ulrich que no final desse vídeo pega o microfone e faz um comentário dizendo como seria a história se eles tivessem chamado e se o John Bush tivesse aceitado ser vocalista do Metallica. Será que a história seria diferente? Embora eu goste muito do John Bush, eu acho que o Metallica se tornou a cara do James Hatchwood. E ele começou a ocupar esse espaço, a se tornar esse grande frontman exatamente como The Four Horsemen. Prestem atenção, vocês vão entender. Essa música tinha uma letra que o próprio James Hatchwood disse era muito tola. Era uma letra que o David Mustaine tinha feito quando ele era assistente em um posto de gasolina. A letra falava de uma fantasia sexual dele. O cara ficava ali abastecendo carros e ficou imaginando como seria se uma mulher rica parasse e quisesse sair com ele. Então, era uma letra muito ruim mesmo. Bem viajante, com trocadilhos e duplos sentidos. O cara fala sobre bomba de gasolina, mexa no meu pistão, alguma coisa assim. Não tinha nada a ver com a letra que se tornou The Four Horsemen. E ali, quando eles chutaram o David Mustaine da banda, o James Hatchwood não queria mais cantar aquela letra. Ele fez outra, ele fez essa letra que, numa tradução literal, quer dizer, Os Quatro Cavaleiros, faz referência aos Quatro Cavaleiros do Apocalipse, do livro bíblico, do último livro da Bíblia, que fala sobre a peste, a fome, a guerra e a morte. Que são os Quatro Cavaleiros que saem dos abismos para fazer toda aquela destruição no dia, nos finais dos tempos, preparando tudo para o juízo final. Ele usa essa referência muito melhor, né, galera? Muito melhor do que aquele duplo sentido que era da letra do David Mustaine. Claro que tinha também uma associação com os quatro caras do Metallica. O Metallica vivia uma época de muita curtição, os caras bebiam pra caramba, detonavam tudo por onde passavam, e eles ficaram com esse apelido, Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse, os caras que chegavam e detonavam tudo. Tanto é que na letra tem uma frase que diz que Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse vestem couro, então eles faziam essa associação com eles, mas tinha muito da referência bíblica também. Até porque o James Hatchfield tinha um conhecimento, ainda que superficial, mas algum conhecimento sobre a Bíblia, porque o pai dele, o Virgil Hatchfield, era professor de escola bíblica dominical. Eles eram fervorosos seguidores daquela religião chamada ciência cristã, e o James Hatchfield acompanhava o pai nessa escola bíblica dominical e conhecia um tanto ali sobre esse ensino religioso. Essa experiência do James Hatchfield com religião não é agradável, durante todo o tempo ele já fez pesadas críticas, até porque passou um trauma grave. Essa religião pregava que não é permitido, não é adequado procurar a medicina. Sempre que alguém fica doente, precisa confiar apenas na oração. E a mãe do James Hatchfield, Cynthia Hatchfield, ficou com uma doença grave e os caras não procuraram médicos, não deram tratamento para ela, tratamento adequado para curar aquela doença. E a moça foi definhando e veio a falecer, e isso traumatizou muito o James Hatchfield, ele era um garoto, era um adolescente ainda, estava entrando na adolescência. E ele ficou muito traumatizado com essa história, já falou muito sobre isso, tem letra do Metallica que fala sobre essa experiência, que chama The God That Failed, que está no Black Album, o Deus que falhou. Se você pegar até no disco mais recente, no Hardware Self-Destruct, ele faz a música Hail on Fire, que é uma música que critica a hipocrisia, que existe na sociedade como um todo, mas em especial nos círculos religiosos, essa hipocrisia moralista. E ali, já no início do Metallica, o James Hatchfield já começava a abordar esse tema na The Four Horsemen. Ele mudou essa letra, a letra ficou muito mais interessante, pensem que antes tinha ali algo como mexa nos meus pistões, eu vou bombar minha mangueira em você, alguma coisa assim, para uma letra falando sobre os quatro cavaleiros do Apocalipse, que no final do refrão tem a frase que eu sempre uso por aí, que é or choose your fate or die, ou escolha seu destino ou morra, que fala sobre o livre-arbítrio, muito mais interessante. Mas não foi só na letra que o James Hatchfield mexeu, que mostrou o gigante que ele se tornaria à frente do Metallica. Na parte musical, o James Hatchfield trouxe também algumas melhorias. Não só ele, a banda como um todo, mas o James Hatchfield traz ali uma característica que é muito importante. Ele traz aquela paletada abafada. Parece que é um detalhe, mas isso caracterizou muito o som do Metallica, tornou a música muito mais pesada, ele não inventou isso, outras bandas já faziam, até pessoal do rock clássico já fazia. Você vê ali em várias bandas antigas, bandas da Inglaterra, ali da nova onda do metal britânico, você vê Judas Priest já fazia. Mas o James Hatchfield aplicou essa técnica de uma maneira tão intensa e tão precisa, que a música do Metallica ficou muito mais pesada. E isso foi determinante, essa postura do James Hatchfield, de se colocar artisticamente mais nas músicas do Metallica, foi determinante. Quando a música era tocada ainda com o Dave Mustaine, ela era mais rápida, ela parecia que ficava um pouco mais apressada. Já com o Metallica sem o Dave Mustaine, ela ficou um pouco mais cadenciada, ficou naquele sentido mais cavalgado, que parece que se aproxima do metal clássico. O Dave Mustaine disse que a primeira inspiração para ele fazer o riff foi na música Detroit Rock City, do Keys. Mas era uma música muito acelerada, o próprio Dave Mustaine nos seus solos, ele tem muito mais aquele estilo shredder, aqueles caras que vão detonando várias notas, arpejeando várias notas, querendo ser o mais rápido possível. Quando foi tocada pelo Kirk Hammett, o Kirk abandonou essa postura, essa abordagem, trouxe mais melodia. O Dave Mustaine não era muito ligado em melodia, o Kirk Hammett já procura mais a melodia na música. Isso trouxe um ganho de musicalidade para o próprio Metallica, para a banda, inquestionável. A banda já conseguia mostrar no seu primeiro disco, e principalmente nessa música, do que eles seriam capazes de fazer, da possibilidade artística que eles tinham. Já ali no Quilemol, na The Four Horsemen, isso já fica muito claro. É uma música que muda bastante de andamento, tem uma certa complexidade, ainda mais se a gente pensar que os caras tinham em torno de 20 anos de idade, eram muito jovens. E a banda conseguiu fazer essa demonstração de uma capacidade, de uma musicalidade muito maior do que tinha na demo No Life Too Leather. Não só o James Hatches, com essa técnica chamada palm muted, paletada abafada, o cara pega, pegando aqui a guitarra, o guitarrista segura aqui, abafa, com a mão aqui na ponte, e dá a paletada abafada, e isso fica muito mais pesado. Isso caracteriza o heavy metal, mas ainda o thrash metal. E o Metallica fez isso muito bem. Mas os outros caras da banda também apareceram, trazendo muito mais valor para aquela música. O Kirk Hammett passou uma semana produzindo seus solos durante a gravação do Killian Mall. A banda ficou seis semanas lá gravando o disco, uma semana foi só dedicada para os solos do Kirk Hammett. E como eu disse, ele abandonou a necessidade de ser rápido. Ele trouxe mais melodia para a música. Naquela influência de Michael Schenker, o ex-guitaísta do Scorpions, do UFO, e que ali naquela época estava numa carreira solo. O Kirk Hammett gostava muito desse estilo, ele aplicou ali. Ele estava tendo aulas com o Joey Satriani, buscando técnicas mais refinadas. Ele gostava muito de Jimi Hendrix. Então ele fugiu um pouco daquela necessidade dos caras ali de São Francisco, em que as bandas queriam disputar qual era a mais rápida, a mais violenta. O próprio Dave Mustaine disse que quando ele saiu do Metallica, ele queria sangue, o sangue dos caras. E ele queria competir tanto com o Metallica, que ele montou o Megadeth, e ele diz que ali ele ia fazer uma banda mais rápida, mais brutal, mais violenta do que o Metallica. E o Metallica nem deu bola para isso. Desde aquela época, os caras já demonstravam que não iam atender muito às expectativas dos outros, que eles iam fazer o que eles achavam que seria o correto. Então eles deram uma amansada, vamos dizer assim. A música, claro, é uma música de Thrash Metal, ela é agressiva também, mas ela é mais cadenciada. E mais ainda, pessoal, eles acrescentaram uma parte na música que não tinha na original, do Dave Mustaine. Eles acrescentaram uma parte cadenciada, que é muito na cola de metal clássico. E ali o Kirk faz o seu solo com muita melodia, nessa escola do Michael Schenker, de caras mais clássicos. Então o Metallica soube trabalhar muito bem suas influências, soube beber em fontes do metal clássico, mas soube trazer tudo isso para uma visão muito pessoal, que inovou dentro do Heavy Metal, criando um novo subgênero, o Thrash Metal. E o que falar também do Cliff Burton ali, galera. Se você ouve essa música, prestando atenção nas linhas de baixo, você vai admirar ainda mais o mito do Metallica, que é o Cliff Burton. Sensacional o que o cara faz. O cara não fica só seguindo a guitarra como o Ron McGovern fazia, o ex-baixista. Não, ele traz toda uma riqueza que é sensacional. O baixo sempre fica, né, parece que fica meio escondido em muitas das músicas. Em músicas de metal, o baixo às vezes se esconde atrás daquela massa de guitarras, mas com o Cliff Burton isso não aconteceu. Me lembra muito o que o Geezer Butler fazia no Black Sabah, e claro, ele tinha grande influência do leme, do motorhead. Você pode perceber também alguma abordagem ali parecida com o Steve Harris, parecida levemente, mas de ocupar muitos espaços com o baixo. A gente sabe que o Lars Ulrich é muito criticado, ele tem um papel fundamental, vejam aí o primeiro vídeo, eu já falo disso, sobre o Header Light, vou colocar em algum lugar aqui. Ele tem um papel fundamental no sucesso do Metallica, mas os outros músicos, os críticos de revistas especializadas, costumam criticá-lo dizendo que ele não tem tanta técnica e tudo mais. Se a gente pegar a música do Metallica, a gente vai ver que o Lars Ulrich não toca marcando o tempo apenas, como um baterista tradicional. Ele é baseado em viradas, ele fica ocupando os espaços da música, jogando nos tons, nos pratos, caixa e bumbo, fazendo viradas, tercinas, e ele ocupa o espaço. E os produtores dizem que ele tinha uma dificuldade em manter o ritmo. Ele não fazia aquela técnica de ficar ali, na maior parte do tempo, no chimbal, caixa e bumbo, mantendo o ritmo, sendo o relógio da banda. E ele tinha essa dificuldade, os produtores contam. Mas mesmo assim, pessoal, ele é uma espécie de Ringo Star do metal, ele é o cara que, assim como o batera dos Beatles, não era o melhor na época, mas era o que servia, era o que entendia a musicalidade do John Lennon, do Paul McCartney, do George Harrison. Aqui também, o Lars Ulrich é o cara que entende a musicalidade, principalmente do James Hattie. A batera dele parece que a todo momento se integra com a guitarra base do James Hattie. conversa ali, ocupa os espaços junto com a guitarra, dialogando com a guitarra. Então, a musicalidade do Metallica só foi tão peculiar por causa desse entrosamento entre os caras. Tinha que ser aqueles caras. Claro que quando a gente vê bateras da época, como Charlie Benanti, por exemplo, do Antrax, dessa banda irmã do Metallica, desde os primeiros dias, o cara tinha mais técnica. Você pega o Dave Lombardo do Slayer, brutal, fenomenal, o cara dispensa comentários aqui, mas, para a gente exaltar Dave Lombardo, Charlie Benanti, a gente não precisa detonar o Lars Ulrich, né? O cara também tem seu valor, e é inquestionável que o sucesso do Metallica dependeu do empenho dele. Eu curto tudo que os caras fizeram, eu sou fã declarado da banda, mas, mesmo trazendo uma análise mais isenta, você consegue ver o valor do Lars Ulrich ali. Se você tem curiosidade para saber como é o Metallica tocando com o Dave Lombardo, tem um vídeo na internet, no festival Download Festival, em 2004, o Lars Ulrich passou mal na viagem de avião, chegou lá, não pôde tocar, a época batera do Sleep Knot, tocou uma parte do set list, e o Dave Lombardo tocou algumas músicas, inclusive The Four Horsemen, você pode ver como é Dave Lombardo no Metallica. E é curioso que o Dave Mustaine ficou pé da vida quando ele viu que o Metallica lançou o primeiro disco, o Killamall, e colocou as músicas dele. Ele tinha trazido quatro músicas para o Metallica, The Four Horsemen, que chamava The Mechanics, Jump in the Fire, Phantom Lord e Metal Milícia. E ele disse para os caras que não era para usar essa música, nenhuma dessas músicas no disco, e os caras usaram todas, fizeram algumas alterações, colocaram o nome dele como compositor, também, pagaram tudo o que tinha que pagar, porque lá nos Estados Unidos esse lance de direitos autorais é muito sério, sempre foi, eles pagaram, mas colocaram as músicas. E ele ficou mais pé da vida ainda, e aí ele disse que fez um disco com o Megadeth, com mais raiva ainda dos caras. Mas eu curto muito o Megadeth, eu respeito e admiro muito o Dave Mustaine, por isso que eu trouxe a guitarra aqui, eu quis mostrar para vocês que eu curto o trabalho dele, tanto que quis comprar, sou estudante de guitarra, não sei tocar essa guitarra, mas quis comprá-la porque eu sou fã dos caras. E eles, os professores de guitarra, me desencorajavam a comprar a Flying V, porque ela não é anatômica para o estudante, ela não é boa de segurar para exercitar, para quem está aprendendo. Mas eu fui teimoso, quis comprar exatamente porque eu queria ter uma guitarra da série do Dave Mustaine, do tanto que eu curto esse cara. Vou mostrar aqui também um presente que meu amigo Luiz Metal me deu, um estojo de paletas do James Hatch, para falar que não tem jeito. Por mais que eu curta o Megadeth, o Dave Mustaine, o James Hatch é o cara, ele foi gigante no Metallica desde esse início, ele estava começando, ele não gostava da voz dele, o pessoal criticava. Ele disse que o disco que ele mais ouviu na vida foi o Rocks, do Aerosmith. Então ele tinha essa abordagem de cantar um pouco mais agudo, ele admirava muito o Steven Tyler, o vocalista do Aerosmith, mas depois ele foi se desenvolvendo e o cara se tornou esse frontman gigante que ditava tendências. Você pega na época do Black Album, se o James Hatch aparecesse com uma bandana roxa na cabeça num dia, no dia seguinte milhões de jovens nos Estados Unidos estariam usando a mesma bandana que ele. Foi muito influente, principalmente na época do Black Album, até hoje ele é, mas já foi mais, já teve essa projeção na cultura dos Estados Unidos. Você percebe muito bem que os fãs do Metallica, em sua maioria, se identificam com ele. Ele é a cara do Metallica. Então eu creio que o Dave Mustaine tem seu valor, é muito talentoso, ajudou o Metallica a ser formado, mas não tem jeito. Quando o James Hatch ocupou esse espaço, ele demonstrou maior talento, um talento absurdo. A banda foi com ele. The For Horseman, pra mim, é uma música que já mostra do que o Metallica seria capaz, do que o Metallica conseguiria num futuro breve, porque já no segundo disco, no Ride the Lightning, a musicalidade se expande ainda mais. E a The For Horseman é uma mostra desse começo, com uma música mais complexa, com andamentos diferentes, alternando ritmos, com mais melodia, com o baixo sensacional do Cliff Burton. Ali eles já estavam dando mostras de que eles seriam grandes, seriam muito maiores e não iam ficar só naquele gueto do Trash Method de São Francisco. E, claro, que eles seriam comercialmente mais viáveis do que muitas das outras bandas de Trash Metal. Já dá pra ver ali. A música, ela envolve arte e negócios. Muitas bandas são artisticamente sensacionais, mas não conseguiram entender os negócios da indústria musical. E o Metallica ali já mostrava que, com aquela arte, com aquela manifestação de arte mais refinada, eles conseguiriam projetar aquilo como uma carreira vitoriosa, como uma banda que iria vender muito ainda. Claro que eles não imaginariam que iam vender mais de 120 milhões de discos, que é o que eles já venderam até hoje. Mas ali já dava uma amostra com The For Horseman que eles seriam grandes, que eles eram bons. E é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido. Eu vou continuar com a série Explicando Metallica, depois eu venho com a música que está na sequência do álbum Kilemol, que é a Motobreath. Sensacional. Vamos falar muito sobre Metallica nesse canal. Valeu, galera. Abraço. Valeu.